Lembrar que nesse dia 29 de agosto, terça-feira, o calendário traz aqui Dia Nacional de Combate ao Fumo E a gente sabe que o cigarro tem efeitos muito danosos à saúde dos homens, das mulheres Quantas pessoas adoentadas, acometidas por doenças graves, por causa do fumo, por causa do cigarro Por esse tema ser tão importante, nós convidamos um médico para que pudesse falar um pouco Orientar as pessoas sobre o tabagismo, sobre o cigarro, sobre os efeitos Ajudar na conscientização para que as pessoas, aquelas que estão com esse vício Procurem se afastar dele, deixar E aquelas que ainda não fumam, se afastem também para que no futuro não sejam fumantes E não tenham todas as consequências graves para a sua saúde Nós convidamos o Dr. Wagner Tavares, ele que é diretor do Hospital Municipal da cidade de Boasópolis Para falar justamente sobre este tema, Dr. Wagner Como você disse, um tema muito importante, o Dia Mundial do Combate ao Tabagismo Hoje, uma data preconizada pela OMS, tamanha importância O número de fumantes, por incrível que pareça, é uma curva ascendente Sempre tem um número maior do que nos anos anteriores Mesmo com o trabalho feito pelo governo sobre a conscientização Sobre os riscos gerados, a parte da associação com o câncer em si Por isso que é uma política pública essencial para a saúde Mesmo do trabalhador, é muito associado com a saúde do trabalhador Por causa das doenças ocupacionais também, Berimbau A OMS estimula que aproximadamente por ano, 25% da força de trabalho mundial Com problemas relacionados ao tabaco, câncer ou próprio enfisema As pneumonia também estão muito associadas com esse caso do tabagismo Cada ano, 25% da força de trabalho mundial deixa de estar apta para esse trabalho Tamanha, a restrição do cigarro Você fazendo um trabalho importante com a conscientização A população de Borrazópolis também tem um grande número de tabagistas Essa época do ano, a época sazonal, essas alterações climáticas importantes São as épocas que nós temos os maiores problemas As crises de bronquite, as pneumonia mais severas Por exemplo, o enfisema, as exacerbações E mesmo os casos de câncer relacionados ao tabagismo Existe um programa muito bom Cada município tem um responsável Aqui em Borrazópolis é protocolado e regularizado pelo Dr. Rodrigo Um programa muito importante em que o governo fornece a medicação Para o paciente que queira realmente o auxílio para deixar de fumar Fornece a bupropiona, que é um remédio muito bom E os adesivos Basta a pessoa ter o compromisso de fazer a inscrição Frequentar as reuniões certinhas E passar em consulta com o Dr. Rodrigo Que ele vai estar apto a entrar nesse tratamento Lógico, tem que ter aquela vontade em si Antigamente o cigarro era um status Vocês devem lembrar bem disso Era muito bonito a pessoa fumar antigamente Hoje em dia, mesmo sabendo dos riscos A população continua fumando Porque o cigarro é uma válvula de escape para várias coisas Ele também tem efeito ansiolítico Isso é muito importante A população tem que estar consciente dos riscos Uma coisa que não é o caso Mas também é muito importante citar Que eu vejo a população mais jovem Fazendo muita utilização do narguile Dez minutos de narguile Sem exagero nenhum Não importa se é qualquer tipo de fragrância Dez minutos de narguile É como se a pessoa estivesse fumando Três maços e meio de cigarro A média de uso de um adolescente É de 30 minutos por dia Então, quando vai juntar as turminhas Para utilizar o narguile Pensar nisso um pouquinho Como se fosse três maços e meio de cigarro por dia Altamente cancerígeno Os estudos mostram que A narguile para o câncer de ourofaringe Ou câncer de boca No caso, a grosso modo É muito maior do que o cigarro Isso é uma coisa muito importante Muito importante Deixar a mensagem sobre a questão do cigarro A população está mais consciente A população mais jovem Não vamos entrar por esses caminhos Fazer um trabalho de prevenção O município faz com o Alessandro na clínica Na clínica da mulher Com a Camila também lá na UBS da Vila Verde Um trabalho de conscientização muito importante A Vera também, a nossa secretária de saúde Andou ministrando alguns depoimentos Sobre essa questão também Das campanhas municipais de saúde Agora, a gente Algumas pessoas têm dito Com os profissionais de saúde E que nós temos a bebida alcoólica Que também é um problema Mas que o cigarro faz mais mal Do que a bebida alcoólica É correto isso? Olha, exatamente O problema O cigarro a longo prazo Por exemplo, se você fumar 20 anos Você pode parar de fumar mais 20 Mas esses 20 que você utilizou O tabaco lá atrás Não vai ter, digamos, escapatória Você vai pagar o preço por ele lá na frente Tem um efeito já Tem, muitas pessoas veem Ah, doutor, eu parei de fumar 30 anos Mas eu fumei 25 Ah, por que eu estou com o problema respiratório só agora? Porque ele é cumulativo O que você vai fumando vai ficando acumulado Basta uma baixa imunidade Ou alguma coisa do tipo Para aparecer os efeitos desse cigarro Que você utilizou lá atrás O problema do álcool O álcool também é extremamente nocivo Para várias, principalmente as bebidas destiladas Para vários problemas de saúde relacionados Só que existe uma correlação muito grande Com cigarro e álcool Geralmente quem fuma também bebe Acaba aguentando um prejuízo duplo para a pessoa Essa é a pior associação que pode se ter Essa questão de câncer de pulmão Na garganta O cigarro influencia muito? Influencia Influencia porque a nicotina Em certos níveis é extremamente cancerígena Além da nicotina que é o mais citado O cigarro tem aproximadamente 25 substâncias Todas com potencial cancerígeno Ah, mas tem gente que já teve um problema com CA na família E não que botou um cigarro na boca Realmente o fator genético influencia Agora, se você for tabagista O risco de você ter um câncer Em detrimento do restante da população É oito vezes maior Doutor, mais alguma orientação especial Sobre essa questão do tabagismo? Fique à disposição Bom, primeiramente orientar a população Sobre a, como eu disse Essas alterações climáticas importantes Principalmente para a população fumante em geral Sempre cuidado com exposição a friagens Grupos populacionais muito grandes Porque a questão da baixa imunidade Nessa época do ano Nós temos muito mais observações De bronquite, de pneumonia Do próprio enfisema É a época que é mais feita De diagnóstico, por exemplo De CA de pulmão, porque a pessoa Fica mais coliqueixosa Então, qualquer situação Como falta de ar Cansaço excessivo E se a pessoa for fumante Principalmente está comparecendo Nas nossas unidades de saúde Para ser triado e avaliado corretamente O Oswaldo está recebendo Um médico cubano, é importante? Exatamente A Vera solicitou Através do programa Mais Médicos Um profissional de saúde Que vem substituir Nossa colega doutora Hades Que recentemente Se desligou no município Terminou uns três anos De contrato dela Deixou saudades aí na população Ainda não conhecia o colega Mas ele já está na cidade Se eu não me engano Ele vai iniciar os atendimentos Nas UBS A partir de amanhã Parabenizar a Vera Luiz Rafael Devagarzinho O trabalho de formiguinha Nós estamos conseguindo Avançar em vários pontos Na saúde Organizando a questão do PSF Tivemos contratações De profissionais de enfermagem Agora também Enfermeira padrão Técnicos auxiliares O hospital Devagar Estão tentando resolver A questão do raio-x Também A reforma já está bem avançada A parte do nosso plano de socorro Também de ser reformada Estamos aguardando Um dos materiais Mais específicos Tudo para o melhor Atendimento da população Pedir um pouquinho De paciência Para as pessoas A gente está fazendo Um trabalho De conscientização Muito grande Sobre o primeiro Atendimento Nas UBS Para o hospital Para a questão De urgência E emergência Realmente Que isso facilita É o que eu falo As vezes Eu entendo A questão Que vem Pessoas Chegam 4 3 Da manhã Que nós temos Essa realidade Hoje As pessoas Querem garantir Ah, quero consultar Com o hospital Profissional Com o hospital Profissional Tentar entender Hoje Eu até brinco Já falei isso Para você As vezes Eu não tenho Paciência Tenho colegas Eu vou para casa Andando E converso Com todo mundo Consulto na rua Mesmo Isso é muito bom Isso é muito bom Outra coisa importante Valorizar bem O pezinho Até O seu colega De jornalismo Fez uma reportagem Muito importante Porque ele ficou Internado aqui Na unidade Viu o serviço Das meninas E das enfermeiras Que se superam A cada dia Trabalham muito mais Que os médicos As vezes Sem brincadeira nenhuma E ele fez um trabalho Muito bom Sobre elas também Os profissionais Todos praticamente Nascidas E criadas Aqui Dão ênfase Muito grande Porque já conhecem A população geral E eu Por estar aqui Há dois anos Estou vivenciando Isso muito bem Berimbau Você também Um grande parceiro Sempre ajudando a gente Com as publicações Uma notícia importante E é isso aí Mensagem que eu tenho Para deixar essa Obrigado Parabéns aí Pelo trabalho Dizem que a gente Está sempre à disposição Tá bom? Obrigado Repórter Berimbau Polêmico Investigativo E o mais bem informado Do Rádio Paranaense